Meditação liberando falta de dinheiro. Por tudo que acontece com a falta de dinheiro, como escassez de alimentos, roupas, agasalhos, sapatos, moradia digna, é preciso liberar cansaço, falta de energia pessoal e manter a saúde mental, emocional, física e espiritual afetada pelas faltas e o que precisou desenvolver para sobreviver. Inspira profundo e expire pelas narinas três vezes. Comecemos. Inspira, retenha, expire. Inspira, retenha, expire. Inspira, retenha, expire. Feche os olhos e se passou alguma vez por alguma necessidade, solte ao expirar o estresse pela grande expectativa de obter um resultado específico no trabalho, na sua saúde corporal, na saúde mental, na moradia. Inspire, retenha e expire. Má alimentação, falta de sono, ansiedade, preocupação excessiva, sensação de abandono, indignidade, infelizade, inferioridade, esquecimento, vergonha, marcas pelos maus hábitos. Inspire seu mau desempenho no trabalho e na sua vida pessoal, sua indisposição, a falta de exercícios físicos, a falta de beber água, a alimentação insuficiente ou inadequada no dia a dia. Inspire a luz dourada da conexão com o divino em você, no seu coração e o coração cósmico. Expanda a luz dourada para sua área financeira e seu físico, seu emocional, sua mente equilibrada e em conexão com a sabedoria divina. A solução, a falta de dinheiro, é aprender a manter a energia pessoal conectada à energia divina em você e no cosmo, reduzindo o desnecessário e mantendo seu orçamento financeiro mensal no foco. Respire. Perceba que a luz dourada agora ensina como manter sua energia pessoal equilibrada, reduz os ritmos internos e externos, melhora a sua saúde financeira. Organize sua energia e diga tocando na glândula timo. Dinheiro, amigo, gratidão. Multiplico o amor, multiplico, multiplico, multiplico. Respire. Perceba sua mente serenar, seu coração expandir e devagar se veja no dia a dia, desfrutando da saúde financeira sanada. Sinta a saúde financeira sanada. Agradeça as cores violeta, dourada, dinheiro, abundante no universo. Integre as novas sensações das sementes de paz, equilíbrio e abundância. Mexa as suas mãos e pés. Abra os olhos e diga, gratidão, assim é. Prospero financeiramente. O dinheiro sai e volta multiplicado. Abundância, abundância, abundância.